Hino 368 do Cator Cristão, Confiança Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande salvador. Amém, Senhor Cator Cristão, Hino 368, e louvemos ao Senhor. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande salvador. Sobre a cruz morreste, para me salvar, tudo padeceste, para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande salvador. Só em ti confio, grande teu amor. Nunca desprezaste, nenhum pecador. Tudo que contrito, já te procuro, pela tua graça, salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande salvador. Sim, em ti confio, salvador. Só em ti confio, 많은 e bom Senhor, só em ti confio, grande salvador. Noel, 잘 e bom Senhor, só em ti confio, grande salvador. Confia, não perecerá, oh Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sempre em ti confio, grande teu poder, tu os inimigos podem vencer, salve e vencedor, leva-me Senhor, sempre protegido, pelo teu amor, oh Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém Amém Amém